Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 35 minutos, o nosso presidente da comissão de estudos penais ainda se encontra aqui no nosso estúdio, a gente pediu para ele ficar mais um pouquinho para a gente tirar algumas dúvidas, mas antes de a gente voltar a conversar com ele, vamos ver como é que foi a reportagem do Fred Rocha, que acompanhou as despedidas do doutor Wilson Justo. Na chegada do corpo do advogado ao velório, aplausos. Familiares, amigos e colegas de profissão pediam justiça. Justiça! 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 Uma pessoa que deveria nos ajudar, nos dar segurança, foi quem causou essa tragédia, num local que era para ter sido o que? Um local de diversão, e o nosso colega advogado estava com a esposa, era para dar um momento de alegria, e infelizmente a gente passou por isso. O velório de Wilson Justo foi na sede da OAB Amazonas. O momento mais triste foi quando a mulher do advogado, Fabiola Rodrigues, atingida na perna por um tiro durante a confusão, viu o marido no caixão. O velório começou ainda na noite de sábado e entrou pela madrugada. Na manhã de domingo, o cortejo saiu para o cemitério São João Batista. No cemitério, primeiro chegou a esposa, depois o cortejo, por volta das dez e meia da manhã. Amigos do advogado carregaram o caixão. Antes do sepultamento, mais aplausos. Fabiola chorou mais uma vez. Logo em seguida, o enterro. Após o sepultamento, a esposa desabafou. Eu amava ele demais, demais. Eu era capaz de dar minha vida por ele. Não é à toa que vocês viram na filmagem que eu tentei pegar na calça do cara. Os colegas lembraram da amizade de Wilson. Falava com todo mundo, era amigo de todo mundo. Ele tinha habilidades que nem todo ser humano tem, né? De ser carismático, de ser querido, de ser amigo, de ser próximo. Wilson passava por um dos melhores momentos da vida dele. Na noite do crime, tinha ido para a festa com a esposa e amigos comemorar a compra de um novo apartamento. No próximo dia 2 de dezembro, completaria 36 anos de idade. A família já preparava uma festa surpresa. Wilson foi morto em uma casa noturna na zona oeste de Manaus na madrugada de sábado, depois de uma confusão com um delegado. Nesse vídeo, o suspeito segura uma bebida e é surpreendido com um soco do advogado. Ele reage, saca uma arma e dispara contra o Wilson. Observe o clarão dos disparos na multidão. A mulher do advogado é atingida por um dos tiros e, mesmo no chão, implora para o delegado parar. Mas ele continua. Neste outro vídeo, uma pessoa usou o alto-falante para pedir socorro. Este aqui mostra o desespero das pessoas. Wilson foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu. Ele levou quatro tiros, dois no peito. Além dele e da esposa, outros dois homens foram baleados. Maurício Carvalho e Yuri Paiva. Eles passam bem. O atirador é o delegado Gustavo Sotero. Ele teria provocado o Wilson. A esposa do colega advogado teria sido assediada por esse delegado de polícia, que estava completamente transtornado no local. E aí temos, mais uma vez, uma odiosa situação de afronta aos direitos e à liberdade das mulheres diante disso. E o seu esposo reagiu naquele momento. O delegado foi preso em flagrante e levado para audiência de custódia. Gustavo teve a prisão preventiva decretada. E está preso na delegacia geral. Ele vai responder por homicídio e lesão corporal. Nessa situação, eu já determinei a instauração do PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar, é algo mais sério, que pode culminar, inclusive, na demissão. Não é exoneração, tá, gente? É demissão, é bem do serviço público. No depoimento do delegado que a nossa reportagem teve acesso, ele alegou legítima defesa. Essa não foi a primeira vez que Gustavo se envolveu em uma confusão. Em 2014, ele foi flagrado dirigindo embriagado e resistiu à prisão. A OAB promete acompanhar o caso e diz que vai lutar pela punição do delegado. É que esse delegado vá a júri popular, que é um crime doloso contra a vida. Ele efetivamente assassinou o colega Wilson Filho. Não há lesão corporal, há também tentativa de homicídio contra as outras três pessoas. O Wilson deixou duas filhas pequenas. Amigos e familiares ainda estão incrédulos no que aconteceu. Um negócio muito inacreditável, né? A gente para, olha, vê uma foto, lembra de momentos e tal. E ninguém fala assim, o Wilson, cara, tem certeza que foi ele. Quando morre assim, inacreditável. A gente realmente ia até cair a ficha, né? Quais são as providências que a OAB vai tomar agora? Só para a gente realmente agora encerrar, doutor Simonetti. Márcia, preciso registrar inicialmente que todo esse debate não tem como destinatário a maioria esmagadora dos policiais que trabalham, que nos protegem, que arriscam a vida diariamente para proteger toda a população. A OAB já se habilitou no inquérito e irá certamente se habilitar no processo, né? E a par disso, hoje o nosso presidente que se encontra em São Paulo, na Conferência Nacional dos Advogados, onde se encontram todos os presidentes da OAB, os conselheiros federais, ele irá levar ao presidente Cláudio Lamarca uma proposta de que esse tema seja discutido no Conselho Federal para que, a partir daí, uma proposta de alteração do Estatuto de Desarmamento, não para restringir porte de arma a nenhum policial, mas para prever essas situações específicas do porte de arma em casas noturnas. permitir que seja cautelada a arma no cofre do clube ou onde, da casa noturna que ele tiver. E, além disso, foi protocolizado esse pedido ao delegado-geral, que, baseado no decreto 51-23 e no Estatuto de Desarmamento, pode revogar essa portaria. Alterar isso, né? É, revogar essa portaria para que o bom senso prevaleça do Estatuto de Desarmamento ou que uma nova portaria melhor seja editada na forma, por exemplo, dessa que foi editada no Estado de Goiás. Ok, doutor Simonetti. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui conosco. Nada, eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai mantendo todas as informações do caso durante a nossa programação e às 5h20 no nosso Jornal em Tempo. 11 horas e 43 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente muda um pouco aqui de assunto e traz um recado do Valdir, do Hipermeno. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar do Hipermeno. Sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Hipermeno? Sim, dormência e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta e graças a Deus estou bem. Eu tinha também as drogas e senusite, tudo me olhei, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa. Ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto, 215. Vamos lá trazer a notícia do nosso interior da região metropolitana. Em Presidente Figueiredo, uma casa pegou fogo na tarde de domingo e uma mulher morreu carbonizada. Quem traz os detalhes da reportagem para a gente é o Jackson Salvaterra. O incêndio começou por volta de 4h30 da tarde desse domingo. Mano, eu sei que a gente estava ali na rua de casa, aí quando a gente viu o fogo, a gente viu a primeira fumaça. Aí a gente ficou olhando, aí os meninos falaram bem assim, que podia ser uma casa queimando, aí foi na hora que a gente correu de lá. Aí na hora que a gente chegamos aqui, a casa estava pegando fogo, a gente foi atrás de mangueira, tirando os eletrodomésticos da mulher. Aí a gente tentou controlar o fogo aí, os bombeiros chegaram para ajudar aí. Este vídeo feito pelos vizinhos da casa incendiada mostra o momento que o fogo começou. Eles correram para retirar os móveis e tentar apagar as chamas. Cara, a fumaça ficou muito forte aqui, todo mundo correu. Só que quando a gente chegou aqui perto, a primeira ideia foi tirar a botija de gás, né? Aí ele chegou, tirou o gás aí, a gente tentou se aproximar, só que a gente não sabia que tinha ninguém dentro. E aí o fogo ficou muito forte, ninguém conseguia ficar aqui perto. E agora quando a gente começou a apagar, a gente descobriu que tinha uma moça ali. Peguei a mangueira do Zé Maria, comecei a jogar aí. Não sabia que tinha ninguém não. O Leandro só falou assim, está ou não, saiu, saiu. Comecei a jogar, me molhava, estava muito quente, muito quente. Não tinha chegado ninguém, estava só nós aqui. Comecei a jogar mangueira aí. A Brigada de Incêndio da Guarda Municipal chegou cinco minutos depois do chamado para conter o incêndio. Uma mulher de 27 anos, identificada apenas por Franciane, não conseguiu sair a tempo e morreu carbonizada. Chegamos aqui, os populares já estavam tentando combater o incêndio. Só que infelizmente, muito material inflamável, casa de madeira. E a combustão é rápida, muito rápida. Quando fomos acionados, passando cinco minutos para chegar aqui, o pessoal do CICC acionou o grupamento GS. O marido de Franciane havia saído para trabalhar quando o fogo começou. Bastante abalado quando descobriu que sua esposa estava dentro da casa e havia morrido queimada, não quis gravar entrevista. A causa do incêndio será investigada. Uma tragédia, né? Vamos lá mudar mais uma vez de assunto. Quem traz agora um recado para você é a Marcela Rosa e traz um recado do Sebrae. É, Márcia, atenção. Vem aí o Festival de Negócios do Sebrae. Uma programação completa de 29 de novembro a 1º de dezembro. Com capacitações, exposições, feira de produtos regionais, palestras, atendimento, formalização, serviços de estética e beleza e divulgação do trabalho de micro e pequenas empresas locais. O Festival de Negócios do Sebrae vai acontecer na unidade do Aleixo, que fica na Avenida André Araújo, esquina lá com a Suzã. Não perca essa oportunidade de fazer boas compras, novos negócios, buscar novos mercados, participar de cursos, oficinas e apoiar as micro e pequenas empresas da nossa cidade. Informe-se pelo 0800 570 0800. Festival de Negócios, uma realização do Sebrae. Obrigada, Marcela. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem foi que nunca sentiu aquela dorzinha no pulso, né? Aquela dor chata, porque está muito tempo no mouse, né? Pessoal que está na esquerda aqui, pessoal que está na direita. A gente está recebendo aqui nos nossos estudos a doutora Cássia Helena. Gente, eu conheço a Cássia, vi agora, acabei de descobrir, né? Conheço a Cássia desde quando ela nem era doutora ainda, gente. A gente estudava na escola técnica. Tudo bom, Cássia? Mano, o tempo só te fez bem. Para nós, né, minha amiga? É, assim, a gente está maquiada, né? Mas também está com muita coisa, está linda. Obrigada. Tudo bem, Cássia? Tudo ótimo. Olha, a doutora Cássia Helena, porque a gente tem que manter aqui a compostura, né? Depois a gente se acaba na hora do intervalo, mas agora a gente mantém a compostura. Ela é fisioterapeuta e vai falar, vai conversar um pouquinho conosco sobre Ler-Dort. A gente vai falar dos dois assuntos. A gente está aqui no roteiro só Ler, mas a gente vai falar também do Dorte. O que é Dorte? Dorte são as doenças osteomuscular, né, que o indivíduo adquire. E a Ler? A Ler são as lesões por esforço repetitivo. Não são a mesma coisa, as duas coisas. Ela acaba sendo por quê? Porque é uma doença ocupacional, né? Em razão do serviço ou de alguma ação que você tem em casa de ter uma conduta repetida, repetitiva, usando teus membros e que acaba causando uma dor. Exatamente. É uma doença que o indivíduo adquire devido ao desempenho de atividades repetitivas, né? E a gente pode dizer também que a Ler-Dorte é uma doença ocupacional, como eu já havia falado. Na realidade é um conjunto de síndromes, né, Márcia? Que a gente já conhece muito bem. São as ites da vida, né? Que eu costumo falar. Tendinite, tenocinovite, bursite. Essa tenocinovite eu nunca ouvi da vida. É a inflamação dos tendões. Tenocinovite? Parece o nome de remédio, né, doutora Cássia? Também como você falou, as doenças do punho, que são a síndrome do carpo, também ela é muito, muito conhecida e a gente tem, assim, corriqueiramente atendido com pessoas lá na clínica. Eu tive uma tendinite, né, esse ano. Fui, tive que fazer um tratamento bem longo com fisioterapia. Uma dor, assim, nesse meinho aqui do meu braço e eu acho que era de celular. E aí? O celular, hoje em dia, o uso ostensivo do celular pode causar também algumas dessas ites aí. Sem dúvida alguma, não só no punho, como também na cervical, né? Porque a gente fica muito tempo nessa postura, né? Olhando pro celular, a cabeça não está alinhada e digitando. Então, como eu falei, são lesões por esforço repetitivo. Você fica muito tempo utilizando aquele mesmo movimento e a sua estrutura, sua musculatura, ela não está totalmente forte pra receber aquele impacto. E aí, ela é uma doença também que se instala lentamente no organismo humano, né? A pessoa, ela passa despercebida, exatamente. Não percebe, só que quando ela vem já perceber, sentiu os sintomas, já há um severo comprometimento daquela estrutura, né, Marcia? Como a gente sempre recebe lá na clínica, pacientes que falam suas historinhas, né? Ah, doutora, eu fui dormir, eu estava sentindo um pouquinho de dor no ombro, eu fui dormir, no dia seguinte acordei já sem movimento, não conseguia mais levantar o braço. Será que foi uma posição errada durante o sono? Não. Exatamente. Eu acho que é uma... Culminou com aquilo depois de toda uma vida fazendo coisa errada, né? Exatamente. Por isso, Marcia, que conhecer a história, a rotina daquele paciente é fundamental pra gente chegar num diagnóstico e montar um tratamento pra reabilitação daquele paciente. E qual é o tratamento? O tratamento, a princípio, se estiver na fase muito aguda, a gente trata primeiramente com remédios, né, anti-inflamatórios. Em seguida, ele é acompanhado, passa pro processo da fisioterapia em si, aonde a gente vai tratar a algia, que é a dor, e a inflamação. E um fato muito importante também, Marcia, é que muitas pessoas não dão valor que geralmente eles acham que depois que a dor é controlada, que ele já teve os seus movimentos de volta, ele não precisa fortalecer. Mas o fortalecimento é um fator fundamental. E é na fisioterapia também que fortalece? Na fisioterapia, só que a gente trabalha lá na praxe com o método Pilates, né, que é um método muito eficaz, aonde a gente faz, traz o equilíbrio muscular como um todo. Como a gente pode ver na imagem, essa é a imagem de um paciente nosso, que ele chegou justamente com essa história... Com o rossite. Isso, exatamente, com uma dor no ombro, não conseguia mais levantar o braço, fazer a abdução, a extensão do seu ombro. E essa é a imagem, ó, a primeira imagem logo no início... Ele só conseguia levantar o braço até aí? Isso, exatamente, só até esse ângulo aí. A esse lado esquerdo que você tá vendo aí, ó. Exatamente. Depois da primeira sessão, a gente conseguiu já esse ângulo aí bem maior. Então, assim, realmente é um método muito eficaz. Você faz a força com o Pilates, é isso? Exatamente, a gente ganha o fortalecimento através do Pilates. Doutora Cássia Helena, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. O contato da Clínica Praxe tá aí no Instagram, você tá acompanhando aí embaixo, arroba Praxe Clínica, da coluna. E o telefone pra contato também tá aí em cima no seu televisor, é só acompanhar todos esses dados. Muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada. Tá, depois a gente se abraça. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vamos lá, que tem dica do Valdir de novo aqui no programa da Comunidade. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Que bom é estar de volta pra falar do hipermeno. Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a dona Celina. Dona Celina é cliente do hipermeno. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio, pra falar do hipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o hipermeno. O que a senhora tem a dizer sobre o hipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora, porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava, e estou dançando até embaixo o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto 215. Eu sigo tirando onda comigo, né, minha gente? Só porque eu sou meio lesa de vez em quando, né? Vamos lá, meu povo, que eu já pedi pra Nilza pra tirar um pedaço, uma fatia desse bolo. Ninguém vai perceber. A gente tira um pedaço e depois a gente junta de novo. Ninguém vai perceber, né, não, Dani? Dani, pelo amor de Deus. Você ainda está com conjuntivite, Dani? Meu Deus! Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro da cidade, tá? Liga pra gente agora, 3307-2950. O bolo da vovó Tereza tem três endereços. Parque 10, Parque das Laranjeiras e também agora no Dom Pedro. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. tereza. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma